Ha ha, tamo arrastando o pé, alô Mato Grosso, no sorriso, alô vocês de Cuiama, é gente que não acaba mais, tem o Mato Grosso do Norte, o do Sul gente, tem também nossa linda Porto Alegre, capitão do Rio Grande do Sul. Desde quando eu aprendi, na juventude passada, tocar e cantar pro povo, rincão da minha morada, com uma gaita de oito baixo, e uma voz desafinada, tocava até vir o dia, e o cachê que eu recebi, era o café da madrugada. Café com pão, queijo, linguiça e ovo, depois voltava pra o palco, para a alegria do povo, o repertório acabava, dava um grito e me enfesava, e tocava tudo de novo. Foi até que um certo dia, eu passei por uma prova, Quem não tem categoria, por si mesmo se reprova, uma moça da cidade, chegou me enchendo de trova, exigindo que eu parasse, e ordenando que eu puxasse, uma tal de bossa. E eu disse a ela, tenho medo que eu não possa, pois esta minha gaitinha, só toca coisas da roça, vai curtindo o meu embalo, que no próximo intervalo, eu vou puxar a tua bossa. Quando deu o intervalo, ela me olhou e sorriu, era hora derradeira, enfrentar o desafio. Fui pesquisando a gaitinha, fui pesquisando a gaitinha, e a minha moral caiu, quase morri de vergonha, fiz uma força medonha, mas a bossa não saiu. Eu disse a ela, tenho medo que eu não possa, pois esta minha gaitinha, só toca coisas da roça, eu vou te puxar um tango, mas o próximo fandango, eu vou puxar a tua bossa. Santana, mas eu acho que ela não acreditou. Não, não acreditou. Ainda mais tango. E no dia do fandango, a moça compareceu, mas pra tocar na gaitinha, eu mandei um irmão meu, bem parecido comigo, que ela pensou que era eu. Já veio com a mesma trova, puxe agora a bossa nova, que você me prometeu. Disse o meu mano, tenho medo que eu não possa, pois esta minha gaitinha, só toca coisas da roça, vai curtindo um vaneirão, que mais tarde o meu irmão, vai puxar a tua bossa. E tá lindo demais, lindo, lindo, bem, você também, foi um programa cheio de galpão, uma festa. Mas nunca que saiu a bossa. Nunca saiu? O fandango começou nesse tranco assim, e foi até clarear o dia. Vamos ver se sai, vamos emendar mais uma. Nunca saiu bossa nenhuma. Vamos ver se sai uma bossa agora. Alô Rio de Janeiro. Aqui é seu Cris, meu companheiro. É seu Cris. Pois a vida é o programa cheio de galpão, avisa a titia, avisa o titio. Alô meu amigo João dos Santos. Os Bonarcas. Chora cojona. Quem me dera que você prendia, apenas fosse minha, e demais ninguém. Quem me dera ser teu namorado, você do meu lado, chamando o meu bem. Chinoquinha, tu és tão bonita, mas cobiçada deste meu rincão. Vai lá em casa pra tomar uma tia doça, o amargo do meu coração. Vai lá em casa pra tomar uma tia doça, o amargo do meu coração. E quem sabe depois do amargo, adosa meu peito com um beijo teu. E me diga no pé e me diga no pé da orelha, que o amor que tens será somente meu. Chinoquinha, tu és tão bonita, mas cobiçada deste meu rincão. Vai lá em casa pra tomar uma tia doça, o amargo do meu coração. Vai lá em casa pra tomar uma tia doça, o amargo do meu coração. Música que vai estar no trabalho novo, Santana. Já é sucesso, aqui já é sucesso. E é bonita por demais, e mais uma volta, Gaitê. Você se esmanchar dançando, já que não podemos fazer baile. Eu te digo que te quero tanto, e se você quiser, eu quero também. Viver juntos no mesmo espaço, trocando abraço e se querendo bem. Chinoquinha, tu és tão bonita, mas cobiçada deste meu rincão. Vai lá em casa pra tomar uma tia doça, o amargo do meu coração. Baila em casa pra tomar uma tia doça, o amargo do meu coração. E vamos firme que nem. Valeu de banhar. Prego em poleta. Eu te digo que te quero tanto, e se você quiser, eu quero também. Viver junto no mesmo espaço, trocando abraço e se querendo bem. Chinoquinha, tu és tão bonita, a mais cobiçada deste meu rincão. Baila em casa pra tomar uma tia doça, o amargo do meu coração. Baila em casa pra tomar uma tia doça, o amargo do meu coração. Baila em casa pra tomar uma tia doça, o amargo do meu coração. Baila em casa pra tomar uma tia doça, o amargo do meu coração. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul. Baila em casa pra tomar uma tia doça, o amargo do meu coração. Baila em casa pra tomar uma tia doça, o amargo do meu coração. Tem cantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querer se amada dos parreirais, da rua vem o vinho, do povo vem o carinho. Bondade nunca é demais. É coisa linda ali, imortal. Música imortal. Sucesso sempre, sempre, sempre. Um último verso, companheira. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, boa, tá bem macho e guapo. Nas minhas veias escorrem, o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi ximango. Querer se amada, meu céu de anil, deste Rio Grande e Gigante. Mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi ximango. Querer se amada, meu céu de anil, deste Rio Grande e Gigante. Música imortal. Música imortal. Faz uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. É o Brasil, Brasil, Brasil. Patriotismo. É lindo, lindo, lindo o programa, senhoria, Paulo. É João Pedro, o gaiteiro do Paraná, por favor, lá no YouTube. Tem fraqueza, gente. Pode contratar, ele vai para São Paulo, vai para o Rio. Vai tocar a bossa nova lá. Vamos tocar a bossa do mundo inteiro. Vem ouvindo de longe, tem muito, tenho que andar. Por isso peço ao patrão, um lugar para pousar. Chegue seu moço e apeie, puxe o bingo pro galpão. Neste rancho de gaúcho, tem um rasco e chimarrão. Oh, de casa, oh, de casa, quanta alegria se sente quando alguém o recebe. Oh, de casa, oh, de casa, é da estrada da vida. Ah, um dia chega sem medo. Parou, 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 parou. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. O baile não pode parar. Essa alegria toda é pra você. Quilômetro 11. O cheiro de galpão é uma péssima da saqueada, Diego. E se eu tenho coração, hospitalidade. João Pedro Gaiteira, procura lá. Gaiteiro Paraná. Gaiteiro Paraná. Parou, 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 parou. Parou a banda, parou a banda. Zé Mendes. Zé Mendes. Qualquer uma. Qualquer uma. Mi. Eu me divirto, é que quem sabe, amigo. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olha a vontade de dançar. Vem, Brenda, vem, vem, vem. Abandonei a querência, contrarei meu coração. Por andar muito cansado, da vida que levam. Trabalhava noite e dia, me pagavam quase nada. Arriscava minha vida, laçando boi na invernada. Cá na cidade, vivo de recordação, quase morro de saudade das coisas do meu rincão. Cá na cidade, vivo de recordação, quase morro de saudade das coisas do meu beltrão. A alegria é poder estar vivo e poder levar amor e carinho a todos vocês que acompanham e assistem o programa Cheio de Gopão. Parou, 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 parou. Parou, parou, parou. Já saio dançando agora, agora, amor. Toda vez que ensino o pingo, e aos tempos prendo o meu laço, Sinto no peito o ascaço, ao me lembrar de onde veio. Oi, galei, que tombo feio, eu dei naquele brasinho. Cumpriu-se assim o destino, certa manhã de rodeio. Coisa linda, hein? Coisa linda. Na estância havia o turuno, brazino, chuco e matreiro. Que não havia tropeiro, que levasse ao matadouro. Tinha imponência de touro, este filho da querência. Mas eu botava a tenência, pensando naquele couro. E uma corama do bicho daquele, dá pra fazer muita coisa. Já se fechava o rodeio, e foi justamente quando Eu até ia pensando, no meu incerto destino Neste momento, brazino, o fom sai o campo afora Eu disse, vai ser agora, que tu me pagas de atina Agora tu não me escapa Fui palmeando meu laço, e atirei-lhe sobre lombo Nem quis escutar o tombo, quando o meu laço estirou Por certo que se quebrou, e se ao vê-lo batalhando Era o Rio Grande ensinando, os contos do meu avô E nós vamos de novo pra vacaria Vamos ser abrumando aí, que ano que vem vai dar vacaria, certeza E vai ter muito boi brasileiro Do seu couro eu fiz um laço Trançado a gosto e preceito Por Deus que carrega o jeito Daquele guapo te atino Eu também tenho um destino Mas dele não me receio Embora seja mais feio Que o Pialo do Boi Brasil O Pialo do Boi Brasil Vamos terminando Vamos ser fudente E o baile continua no galvão Que saudade Do meu tempo O Pialo do Boi Brasil Da minha terra É tudo que eu deixei lá E é sucesso no Youtube essa marca aí Dupla pai e filho Quase cem mil visualizações Meu cachorro Velho Cusco tão amigo Vim, vim embora Nunca mais cassei contigo Lembrai-me As tardes de domingue Eu pensava Com a namorada Com a namorada Com a namorada Com a namorada As lembranças Aperta o meu coração São Francisco Lá no bairro do Rincão Vamos fazer então cortando estradão Montado a cavalo Cortando estradão Assim é a vida Que leva um pião Não tenho morada E não tenho Rincão E não tenho a dona Do meu coração Montaimor ou brava É a minha paixão Não encontro um macho Que jogue eu no chão Pra jogar o laço Eu também sou de Osbãs Em qualquer rodeio Eu sou o campeão Como é bom viver Sozinho no mundo Sem nada pensar O sol vai saindo E eu já vou partindo E quando anoitece Estou noutro lugar Vai aquele abraço Pro meu irmão Produtor do meu disco Jefferson Brás Madruga Do Conjunto Serrano Seu óleo Tô bom Sempre falta dinheiro Alançou dois bolos Por tinta cruzeiro Seu pego transporte Deu uma boiada Já sou convidado Pra ser boiadeiro Em cada cidade Por onde eu passei Uma moreninha Eu sempre deixei Mas sou camarada Que sempre avisei Não goste de mim Porque eu nunca gostei Ah, como é bom viver Sozinho no mundo Sem nada pensar O sol vai saindo Eu já vou partindo E quando anoitece Estou noutro lugar E vamos encerrando Eu tenho um cachorrinho Que eu ganhei da minha avó Pretinho, peludinho Eu tenho nome de Coló Eu tenho um cachorrinho Que eu ganhei da minha avó Pretinho, peludinho E tem o nome de Coló Deram pra ele Feijoada com Giló Essa mistura danada Deu colite no coló Foi brincadeira O que o bichinho sofreu E eu não pude descobrir Aonde eu coloco o meu Aonde eu coloco o meu Aonde eu coloco o meu Eu não pude descobrir Aonde eu coloco o meu É o cachorrinho E o cachorrinho anda Pela vizinhança Eu tenho um cachorrinho Que eu ganhei da minha avó Pretinho, peludinho E tem o nome de Coló Eu tenho um cachorrinho Que eu ganhei da minha avó Pretinho, peludinho E tem o nome de Coló Um outro dia Ele veio De lamendo E eu tentei Descobrir Onde ele andou comendo Não descobri Nem por nada Desse mundo Se eu coloco o meu Na frente Eu coloco o meu Nos fundos Eu coloco o meu Na frente Se eu coloco o meu Nos fundos Eu não pude descobrir Nem por nada Desse mundo E agora, mano Os vizinhos da frente Não gostam dele E os de trás Também não Podem até Dar algo estragado Para o cachorro Eu tenho um cachorrinho Que eu ganhei da minha avó Pretinho e peludinho E tem o nome de Coló Eu tenho um cachorrinho Que eu ganhei da minha avó Pretinho e peludinho E tem o nome de Coló Chegou em casa Numa disparada louca Com a asa de um pintinho Atravessada na boca Eu peguei ele Dei uma tunda de cinto Mas não pude descobrir Onde eu coloco o meu pinto Onde eu coloco o meu pinto Onde eu coloco o meu pinto Eu não pude descobrir Onde eu coloco o meu pinto Eu tenho um cachorrinho Que eu ganhei da minha avó Pretinho e peludinho E tem o nome de Coló Eu tenho um cachorrinho Que eu ganhei da minha avó Pretinho e peludinho E tem o nome de Coló Ainda hoje dei um fraga no Coló Roubando ovo no ninho Da galinha Carijó Mas isso nunca vai acontecer de novo Agora eu já descobri Onde eu coloco o meu ovo Onde eu coloco o meu ovo Agora eu já descobri Agora eu já descobri Onde eu coloco o meu ovo Eu vou encerrando Vou ter que castrar esse cachorro Onde eu coloco o meu ovo Se venho notícia que no recho do polaco Tenho um mato O vellaco De arrastar cara no chão Se venho notícia que no recho do polaco Tenho um mato O vellaco De arrastar cara no chão São Nego Mário que se agarram no barril Se rodaram o meu boleio, já de cabreço na mão São Nego Mário que se agarram no barril Se rodaram o meu boleio, já de cabreço na mão Eu fui criado na estância do arvoreno Pra domar tem o segredo que eu herdei do meu avô Eu fui criado na estância do arvoreno Pra domar tem o segredo que eu herdei do meu avô Quebro nos queixos pra depois no mar de baixo E quando em si eu quebro o caixa pra saber em quem eu sou Quebro nos queixos pra depois no mar de baixo E quando em si eu quebro o caixa pra saber em quem eu sou E vamos embora Por isso eu vivo, tá olhando com a jojaria Mas nem me encarei o dia, eu já sei a linda de cor Por isso eu vivo, tá olhando com a jojaria Mas nem me encarei o dia, eu já sei a linda de cor Mas o do potro, um amigo dos arreios Se arrebenta pelo meio, saiu da parte maior Mas o do potro, um amigo dos arreios Se arrebenta pelo meio, saiu da parte maior Quando eu nasci e quiseram me botar fora Mas o dinheiro da espora que me fez ressuscitar Quando eu nasci e quiseram me botar fora Mas o dinheiro da espora que me fez ressuscitar Com três mangacinhos, grito no pé do ouvido Me acordei sem o gemido e nem vontade de chorar Com três mangacinhos, grito no pé do ouvido Me acordei sem o gemido e nem vontade de chorar Com três mangacinhos, grito no pé do ouvido Eu me acordei sem o gemido e nem vontade de chorar Eu me acordei sem o gemido e nem vontade de chorar E eu vou simpor Eu me acordei sem o gemido e nem vontade de chorar Obrigado.